A CIDADE NO BRASIL Não acredito que o leite seja fresco, há fumo no ar, beatas no chão, as pessoas têm um ar de obsessão, os empregados são mal criados, autênticos despojados de consciência social. Tudo me leva a crer que o sistema de ar-condicionado não esteja em perfeitas condições. O suor exala da sala cheia, as paredes não foram limpas para acolher os rejeitados da noite. Já há leite fresco? Por favor, sirva-me um galão frio com borras de café coladas ao topo do copo. Não me lixe, não me banha com tretas. Decisivamente, não há leite fresco no estabelecimento. A sua cara não me engana. A sua juventude não exala frescura. Por favor, que haja leite fresco no estabelecimento. Não há 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 leite fresco no estabelecimento. Se inscreva no canal. 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 E aí